Outros passos da organização financeira, aí já vai para uma conexão mais finanças pessoais, você recebe o dinheiro ali dentro do mercado, trabalhando, e esse dinheiro vai para a sua pessoa física, é verificar o seu gasto médio mental, quanto você gasta por mês, qual o seu consumo por mês, aí esse dado por si ajuda na ponderação do consumo. Outro dado é verificar se você tem uma reserva que te permita viver 6, 12 meses sem trabalhar, porque pode acontecer algum intempere, por exemplo, aconteceu na pandemia, muitos colegas deixaram de trabalhar, e se não tivessem uma reserva, passariam por situações difíceis, sobretudo os idosos que estavam bloqueados também de trabalhar, os mais jovens até conseguiam trabalhar, mas os mais idosos ficaram mais susceptíveis e não trabalharam durante o período. E aí com essa reserva vai dar margem, vai dar ar, vai dar oxigênio para você buscar situações mais ousadas de investimentos, que envolvem também empreendimentos. Então, ter uma ponderação no consumo, saber ali o seu gasto médio mensal, ter uma reserva importante, aí depois você, com essa segurança que antecede o empreender em saúde, você dá passos e aumenta demais as suas chances de conquistas grandiosas. Por quê? Porque se você não tem uma ponderação no consumo, se você não tem sua reserva e vai direto para o empreender, qualquer intempere no seu empreendimento, ela está sujeito a cair, porque você não tem uma base importante que é a da reserva financeira, um aporte extra ali que apareceu que não estava previsto. Então, pode ser que desmorone de uma forma mais fácil se você não tem essa base bem sustentada de gastos ponderados e reservas. Isso é muito importante. Fale com algum colega que abriu e fechou o consultório e pergunte por que ele fechou. Porque muitos vão dizer assim, porque não tinha uma reserva, não estava dando dinheiro. Quando você abre um empreendimento em saúde, você tem que saber sobre gestão médica e o payback, o pagamento de quanto você investiu para vir de volta para você, para geração de riqueza mais perene, demora alguns meses ou um pouco mais de um ano. Então, você tem que ter esse suporte. Não vai fazer as coisas no oba-oba de qualquer jeito. Eu tenho repetido que o mercado já não aceita amadores. Então, não seja essa pessoa. Não seja um amador. O desenvolvimento, que é outro bloco aqui da inteligência financeira, acabei já falando aqui, ele é relevante para que você melhore suas decisões de honorários, de direcionamento do seu recurso para os investimentos. E quero fazer esse destaque também, que esse desenvolvimento deve ser para além de questões materialistas. É importante que esses temas de mercado estejam sempre no seu hall de conhecimento e desenvolvimento, mas eu entendo que você deve pensar numa vida mais eterna. Eu entendo e explorei isso com muito detalhe lá no episódio 198 do Madcast, falando sobre minha cosmovisão e os tipos de cosmovisão que existem. A minha cosmovisão é uma cosmovisão cristã. Eu entendo que estamos aqui por um momento e que será eterno outro momento. E esse aqui, eu busco uma grande contribuição, uma grande servir às pessoas, ainda com dignidade para o meu trabalho, para a minha vida, para a minha família. Mas entendo também que existem outros aspectos para serem levados em consideração. Os aspectos da minha cosmovisão cristã. Se também você pensa assim, ou se você ainda não pensou sobre isso, acesse o episódio 198, eu vou ajudar você a refletir sobre isso. Mas as questões de mercado citadas aqui, elas se conectam também a uma vida mais eterna. Você acabou de assistir a um corte do Madcast com o apoio do Centro Universitário São Camilo, que através dos seus programas de pós-graduações, manifesta o valor que atribui à educação por oferecer aos seus alunos algo que vai muito além do aprendizado técnico. Uma formação holística que garante evolução profunda, não só na área profissional, mas também na formação de cidadãos. Conheça os cursos e como a capacitação ESG agrega competência para você. A capacitação ESG vai lhe dar um enorme diferencial de mercado. Quer saber mais? Entre no link que está disponível na descrição desse episódio e saiba mais sobre os cursos nos formatos de EAD, online ao vivo e presencial. Até o próximo corte ou episódio completo do Madcast.